Muito bem, vamos retomando a sequência da nossa aula para seguir estudando essas ferramentas de tecnologia e de inteligência artificial no âmbito do Supremo. Encerramos o primeiro bloco falando do projeto Vitor. E apenas para concluir esse tema, se vocês olharem o relatório de atividades do Supremo Tribunal Federal do ano de 2022, ali há especificações muito pontuais, mas há especificações de aprimoramentos que foram implementados na utilização dessa ferramenta ao longo do ano passado. Especialmente melhorias nos algoritmos de reconhecimento ótico de caracteres, essa ideia de reconhecer textos a partir de imagens digitalizadas e também de pré-processamento desses textos, ou seja, aquela tarefa de filtragem em relação àquilo que se reconhece. Por exemplo, para desprezar informações de cabeçalho, de rodapé, informações de controle que os tribunais adicionam nas bordas laterais dos documentos e também alguns aprimoramentos experimentais introduzidos para a melhoria da eficiência naquele modelo de similaridade entre o tema discutido no processo e aquele, efetivamente, tema de repercussão geral com o qual ele possa se adequar. A segunda ferramenta específica de inteligência artificial que nós vamos aqui mencionar é o projeto RAFA. RAFA é, na verdade, a sigla da expressão redes artificiais focadas na agenda 2030 da ONU. A RAFA, 2030, então, ao contrário da anterior, que foi desenvolvida pela Universidade Brasília, sobretudo, foi desenvolvida pelo próprio Supremo Tribunal Federal, pelos seus setores técnicos, a partir de uma nova tarefa que o Supremo passou a praticar em novembro de 2020, que era a tarefa de classificar alguns dos seus processos conforme os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, ou Agenda 2030, da ONU. No âmbito dessa agenda, são estabelecidos um conjunto de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, chamado o ODS, dentro desse conjunto da Agenda 2030, que é um plano global para atingirmos, no ano de 2030, um mundo melhor para todos os povos e nações, a partir de discussões diplomáticas que se teve, claro, no âmbito da Assembleia Geral das Nações Unidas. E, então, em novembro de 2020, o Supremo passou a fazer essa classificação dos processos julgados com os temas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com o objetivo de, efetivamente, integrar esse tema da Agenda 2030 da ONU nas tarefas do Tribunal. E aí, a partir dessa tarefa que se começou a desenvolver, pensou-se na possibilidade de desenvolver uma ferramenta, também, de inteligência artificial, que pudesse oferecer um apoio tecnológico a essa classificação, já que é uma tarefa de imenso potencial para a automatização dessas tarefas, de novo, manuais e repetitivas, no seguinte sentido, de ler as peças daquele processo, registrar as etiquetas possíveis de cada uma daquelas peças e estabelecer conexões temáticas com aqueles 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, a iniciativa RAFA, ou RAFA 2030, RAFA 2030, surgiu com o objetivo de ajudar os servidores a melhorar, a classificar os processos, conforme esses objetivos do desenvolvimento sustentável. Mais uma vez, trata-se de uma tarefa de auxílio à inteligência humana, de auxílio à tarefa humana. Não se trata de uma automatização absoluta que substitui a tarefa humana. Então, o escopo desse projeto de classificação foi delimitado no âmbito do Supremo, não para que se classificasse todos os processos que entram no Supremo, mas para que se tivesse um escopo mais estratégico, até para que a ferramenta pudesse ser mais bem desenvolvida ao longo dessa sua etapa inicial. Então, o projeto RAFA não alcança todas as ações em tramitação no Supremo. Dentro do escopo do projeto, se delimitou a utilização dessa tarefa de inteligência artificial para aqueles casos que se consideravam mais estratégicos. Então, por exemplo, as ações do controle concentrado de constitucionalidade, sejam as ADIs, as ADPFs, as ADCs, as ADOs, além daqueles outros casos em que o tribunal reconhece, no âmbito do recurso extraordinário, a repercussão geral da questão constitucional discutida. Então, já no desenvolvimento inicial do projeto, se fixou essa delimitação de escopo inicial daquilo que o projeto se dedicaria a enfrentar daqueles processos que efetivamente essa ferramenta de inteligência artificial procuriam, procurariam classificar. E a partir desse escopo delimitado, a aplicação do projeto se concentra atualmente em duas tarefas específicas. Primeiro, a classificação automática de lotes de processos judiciais a partir da aprendizagem de máquina, o machine learning e o deep learning. Então, os processos são analisados em conjuntos, em lotes de processos, em que isso é analisado dentro do autoaprendimento da máquina, e também um apoio visual e estatístico para a classificação individual desses processos judiciais. Inclusive, podem ser acompanhados no site do Supremo. Há uma página específica do Supremo sobre o projeto da Agenda 2030 e dentro dessa página há lá um painel de dados específicos que representa cada um dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis e o número de processos, por exemplo, enquadrados em cada uma vez. Mais uma vez, nenhuma dessas tarefas busca substituir os servidores do Supremo e os especialistas. Também a iniciativa RAFA, assim como o projeto Vitor, pressupõe a integração entre as inteligências artificial e humana e, por esse motivo, as sugestões de classificação de ODS feitas pela RAFA, por essas redes neurais ou mesmo por essas ferramentas gráficas, são necessariamente revisadas por analistas do tribunal, ao menos nesse momento enquanto a ferramenta ainda está em produção, ainda está em desenvolvimento. O que se há de ganhos, então, não é que a tarefa deixe de ser humana, mas é que alguns elementos repetitivos, alguns elementos manuais e alguns elementos mais simples dessas tarefas passam a ser realizados pela inteligência artificial, sobretudo na leitura das peças do processo, nos textos do processo, de modo que se otimiza o elemento humano, se otimiza também a velocidade da sua atividade humana. Para isso, também se precisava ter uma base de dados ampla, uma base de dados bastante confiável. E aí, os principais dados de entrada da RAFA são também os textos de petição inicial, que estão ali nos processos, e também textos de acórdons de processos julgados pelo Supremo. Há isso uma leitura daqueles arquivos em formato PDF, que podem ser tantos, mais uma vez, aqueles arquivos que já são natos digitais, ou aqueles que são digitalizados e, portanto, se apresentam como imagens, e aí, em relação a essas imagens típicas de processos digitalizados, há aquelas dificuldades iniciais de reconhecimento óptico dos caracteres a partir dessas imagens. Mas esse conjunto de dados lidos pela própria ferramenta compõem a sua base de dados, de modo que essas peças são processadas de forma a extrair delas apenas os textos que podem ser efetivamente importantes para o seu objetivo, para essa tarefa de classificação dos processos dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentável. E, para isso, também foram desenvolvidas aquilo que se chama de etapas de pré-processamento, que, na verdade, são tarefas de limpeza desses dados inicialmente reconhecidos pela leitura das peças. Então, por exemplo, há dificuldade de extração de textos em PDFs com imagens, aqueles textos digitalizados, a remoção de palavras de paradas, a remoção de caracteres especiais, aqueles elementos não textuais propriamente, como arroba, como asterisco, como a hashtag, elementos como esses, a remoção de espaços em brancos desnecessários, a formatação das palavras em minúsculo, enfim, uma série de elementos de pré-processamento, de limpeza desses dados, para que aqueles dados que efetivamente sejam processados pela ferramenta estejam mais limpos e, portanto, ofereçam algumas possibilidades mais concretas de otimização da sua tarefa. E há, então, no site do Supremo um painel específico que permite acompanhar essa classificação, de modo que esse é o segundo projeto específico de inteligência artificial desenvolvido pelo Supremo, que, aliás, agora, sob a gestão da ministra Rosa, criou-se um órgão dentro da estrutura da presidência chamado Assessoria de Inteligência Artificial que se destina, sobretudo, a supervisionar o desenvolvimento desses dois projetos, mas também a pensar, a gerir eventuais novos projetos que possam ser pensados ou possam ser imaginados. Esses são os dois principais projetos de inteligência artificial efetivamente aplicados e operantes no âmbito do Supremo. Mas é interessante que há práticas de vários outros tribunais que já utilizam também algumas ferramentas de inteligência artificial. Não sei se todos e todas conhecem, mas há também organizado pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, um painel analítico que pode ser consultado também pela internet, no qual são previstos os projetos com inteligência artificial adotados no Poder Judiciário brasileiro. E há atualmente uma, ali, constante desse painel, 41 projetos adotados em 32 tribunais diferentes e há, inclusive, a especificação desses projetos por tribunais, por estados, enfim, pode ser também uma ferramenta interessante para que, claro, cada um de nós aprenda com as práticas já exitosas de outros tribunais, de outros colegas, de outros estados da federação. E com esses dois projetos nós finalizamos, então, essa primeira parte que se destinava a analisar as tecnologias de inteligência artificial adotadas no Supremo. Mas no nosso programa também constava a análise aqui do Plenário Virtual do Supremo. Portanto, nessa última parte do nosso encontro, nós vamos nos dedicar a analisar esse uso de outras tecnologias que não são de inteligência artificial, mas que permitiram desenvolver no âmbito do Supremo um ambiente de julgamento assíncrono, que é o Plenário Virtual. O Plenário Virtual do Supremo hoje representa um novo ambiente de deliberação ordinário, que é utilizado frequentemente pelos ministros, no qual podem ser deliberadas questões em relação a qualquer processo, seja processo repetitivo, seja processo recursal, seja processo originário, seja processo de controle concentrado, tenha ou não tenha sustentação ordem. Claro, essa é uma evolução normativa do Plenário Virtual do Supremo que também evoluiu ao longo do tempo, porque a primeira previsão do Plenário Virtual, a criação do Plenário Virtual, foi criado no âmbito do Supremo por uma emenda regimental 21 de 2007, que regulamentava aquilo que a emenda 45, a emenda constitucional a 45 de 2004 previa, que era a criação do Instituto da Repercussão Geral. E o Plenário Virtual nasce no Supremo com um escopo muito delimitado e era a análise da existência ou não de repercussão geral dentro daquele tema, dentro daquele recurso extraordinário no qual se reafirmava a existência de uma matéria constitucional. E ali se abria um prazo muito prolongado, para que os ministros pudessem aderir ou não à manifestação do ministro relator de que aquele tema apresentava repercussão geral. Só se limitava a isso no primeiro momento. E, claro, aquela presunção constitucional de que só se deixa de reconhecer a existência de repercussão geral no tema caso dois terços dos ministros se manifestem contrariamente à existência de repercussão geral depois que o ministro relator tiver apresentado a sua manifestação no plenário virtual pela existência de repercussão geral. Essa tarefa ainda é executada hoje no âmbito do plenário virtual, mas o fato é que, desde então, a sua utilização foi significativamente ampliada. Por exemplo, em 2010, também por uma emenda regimental ao regimento interno do Supremo, se permitiu ampliar a utilização do plenário virtual, não apenas para reconhecer a existência ou não de repercussão geral, mas para que, reconhecida a existência de repercussão geral, ato seguinte já se julgasse o mérito daquele recurso extraordinário com repercussão geral, quando se tratasse de reafirmação de jurisprudência. Esse foi o segundo passo que ampliou em grande medida o escopo do plenário virtual, mas ainda limitado a esses casos de recurso extraordinário com repercussão geral, mas agora com a possibilidade de se julgar o mérito dessa repercussão geral. Em 2016, mais uma emenda ao regimento interno do Supremo se permitiu a ampliação do plenário virtual para julgamentos de agravos internos e embargos de declaração nos processos de competência do Supremo. A ideia aqui foi substituir aquilo que acontecia nas sessões físicas do Supremo de substituir aquelas listas de julgamento que em geral eram apresentadas tanto nas turmas quanto no tribunal pleno ao final das sessões. Aqueles que acompanham as sessões de julgamento há algum tempo devem se lembrar disso. Ao final das sessões o presidente do órgão colegiado se manifestar. Vamos julgar agora as listas de julgamento. Lista número um do ministro relator tal. Dali se fazia um julgamento bastante sumário justamente porque são aqueles casos em que não cabia sustentação oral e que em geral representavam temas já repetitivos e eram tranquilos, eram pacíficos quanto ao seu entendimento. Dificilmente havia alguma divergência em um desses casos, dificilmente havia algum debate específico sobre algum desses casos. Mas que muitas vezes, mesmo esses casos mais simples, repetitivos e de menor complexidade, enfrentavam dificuldade de serem julgados na medida em que a pauta dos colegiados, especialmente do Tribunal Pleno do Supremo, sempre foi muito congestionada e por vezes não se tinha tempo para que cada uma daquelas listas que às vezes concentravam vários, dezenas, até centenas de processos pudessem ser julgados. Por isso é que em 2016, então, se imaginou essa solução de ampliar a utilização do plenário virtual para julgamento desses casos. Em 2019 e em 2020, em 2020 já no contexto pré-pandêmico e depois algumas alterações já durante e após a pandemia, houve novas emendas regimentais ao regramento interno do Supremo que permitiram uma ampliação significativa do plenário virtual. Primeiro, para julgamento de medidas cautelares em ações de controle concentrado, para referendos de medidas cautelares e de tutelas provisórias em todas as outras classes processuais quando se tivesse jurisprudência dominante da Corte. Aqui, a primeira preocupação era também oferecer algum ambiente de deliberação mais célebre, já que o Tribunal Pleno Físico é sempre muito congestionado, para que essas questões mais sensíveis pudessem ser apreciadas colegiadamente, não apenas monocraticamente, pelos seus ministros relatores que concedessem essas medidas cautelares, mas colegiadamente, ainda que isso fosse feito em um ambiente virtual, em um ambiente eletrônico. Isso em 2019. E em 2020, houve então a conhecida emenda regimental número 53, que representou essa ampliação máxima do plenário virtual, para que se pudesse julgar todos os processos de competência da Corte, sem distinção do âmbito do plenário virtual. inicialmente, ainda havia alguma limitação quanto àqueles casos em que os advogados teriam o direito de realizar sustentação oral, mas logo após, o sistema foi aperfeiçoado, o sistema de votação foi aperfeiçoado para que as sustentações orais pudessem ser enviadas também pelo ambiente virtual. Porque antes o que acontecia? Se o processo era pautado no plenário virtual, havia o direito de sustentação oral e o advogado ou a parte requeria a realização de sustentação oral, o caso deveria sair do ambiente virtual e ser levado para julgamento presencial. Mas, com essa mudança, esse aprimoramento do sistema, passou-se a permitir que também sustentações orais pudessem ser introduzidas no sistema eletrônico de votação, de modo que esses processos também pudessem ser julgados como ainda hoje são julgados no ambiente virtual. E houve, pouco a pouco, alguns aprimoramentos desse sistema de votação. Ainda há possibilidade de destaque feito por algum outro ministro vogal e a ideia do destaque é tirar o caso do plenário virtual e levar ao julgamento presencial. Quando algum ministro se depara com um caso pautado por outro ministro no plenário virtual, mas entende que aquele caso apresenta uma sensibilidade ou alguma questão jurídica constitucional relevante sobre a qual vale a pena o plenário físico efetivamente discutir e deliberar, ele pode pedir destaque desse processo, levando o julgamento a plenário físico. Também é possível afirmar impedimento de suspeição, também é possível pedir revista, e essa vista pode ser devolvida tanto no plenário virtual quanto no plenário físico, de modo que se tem no âmbito virtual as mesmas possibilidades que se tem em relação ao plenário físico, pedido de vista, pedido de destaque, apresentação de votos divergentes, apresentação de sustentações orais, apresentação de memoriais. Inclusive, o sistema de votação só permite a inclusão de votos quando antes tenham sido reproduzidos os arquivos de vídeo e sustentação oral e tenham sido pelo menos acessados os arquivos de memoriais que também são atrelados ali no âmbito do plenário virtual. Há então um prazo de seis dias úteis entre o começo da sessão virtual e o fim da sessão virtual, que usualmente acontece às sextas-feiras, salvo quando há evidentemente algum feriado no curso da semana. De modo que a sessão começa à meia-noite de uma sexta-feira e termina às 23 horas e 59 minutos da sexta-feira seguinte, em que há, ao longo desse tempo, a possibilidade de forma assíncrona, ou seja, não simultânea, que os ministros incluam seus votos nesse sistema, seja para acompanhar o voto do relator, que é acessível já desde o momento da sua inclusão no plenário virtual, seja para apresentar algum voto divergente, seja para pedir destaque, para pedir vista ou para se declarar suspeito ou impedido. E um ponto interessante é que, desde 2020, a partir do momento em que essas manifestações de cada um dos ministros são incluídas no sistema interno do plenário virtual, esses relatórios, esses votos, essas manifestações passam a ser públicas externamente no âmbito do site do Supremo. Então, quando se consulta o andamento processual de algum processo que está em curso no Supremo, há ali uma aba específica que diz sessão virtual e, por ali, é possível acompanhar o andamento de cada um daquele processo. Quando se o ministro A inseriu um voto divergente, esse voto passa a ser disponível publicamente na rede de computadores, na internet, o que, em alguma medida, até amplia as possibilidades de interação das partes dos advogados em dialogar com aquele voto ou dialogar com os outros ministros que ainda não votaram na medida de seguir ou não alguma determinada posição. De modo que se tem um sistema bastante amplo no âmbito do plenário virtual que permite, de forma bastante próxima àquela que se faz no plenário físico, a condução de julgamentos, só que de forma assíncrona. E, desde 2016, tem-se notado uma evolução muito significativa na utilização do plenário virtual e, sobretudo, a partir de 2020, claro, quando se fez a ampliação das possibilidades de utilização dessa ferramenta. Quantitativamente, no ano de 2020, cerca de 95%, mais de 95% dos processos julgados pelo Supremo foram julgados nesse ambiente assíncrono de julgamento, o que apresenta a possibilidade de julgamento mais célebre de vários desses processos. Claro, isso impacta a dinâmica deliberativa do Supremo Tribunal Federal. Uma análise crítica, nós podemos pensar em incrementos deliberativos ou decréscimos deliberativos. Decréscimos, claro, na medida em que se tem uma menor interação argumentativa entre os ministros no curso do julgamento, já que a troca de informações é feita por documentos escritos, os seus votos, mas não há aqueles apartes, aqueles debates orais. Alguns também dizem que é ainda menor, nesse caso, a possibilidade de que as sustentações orais influenciem a convicção, influenciem o convencimento e o voto de cada um dos ministros. Mas é possível pensar em alguns incrementos também, como, por exemplo, uma certa ampliação de acesso ao Supremo, na medida em que é possível postular, sustentar e participar dos julgamentos do Supremo de forma assíncrona, sem que se tenha necessariamente que se deslocar até Brasília fisicamente. há também a ideia de ampliação das manifestações colegiadas do Supremo, então, uma redução da monocratização da corte, na medida em que é possível que se tenha respostas colegiadas mais séries, sem que se tenha que depender da pauta física do plenário virtual. E, aliás, o que tem sido comum na prática do Supremo, inclusive, é a convocação de sessões virtuais extraordinárias, quando, sobretudo, se esteja diante de temas que demandam uma resposta célere da corte. Então, já houve, por diversas vezes, sessões virtuais que duraram 24 horas, na medida em que se havia a necessidade de que uma determinada medida cautelar fosse apreciada ou alguma urgência que fundamentasse a necessidade de apreciação célere daquela questão, que antes poderia ser algo decidido só pelo ministro relator ou pela ministra relatora de forma monocrática, mas que agora comporta a possibilidade de se ter uma resposta célere e colegiada para aquela decisão. E, nesse sentido, se fortalece a posição do Supremo, se fortalece a sua deliberação colegiada. E, de outro lado, um aspecto também relevante, há vários outros, mas um aspecto bastante relevante também, é a diminuição do poder de pauta do ministro-presidente, porque, no âmbito do Tribunal Pleno Físico, quem define os processos que, efetivamente, serão incluídos na pauta de julgamento é o ministro-presidente ou a ministra-presidente. Os ministros-relatores liberam os seus feitos para a pauta, mas quem, efetivamente, os pauta ou não é o ministro-presidente, de onde se tem esse poder de pauta do ministro-presidente no plenário físico. Mas, no âmbito do plenário virtual, cada ministro pauta ou não pauta o seu próprio processo. A inclusão de julgamento de um processo na sessão virtual não depende dessa concordância do ministro-presidente, de modo que há uma série de modificações na dinâmica deliberativa do Supremo que, claro, dentro dessa análise mais crítica pode representar sobre certos aspectos um incremento deliberativo ou sobre outros aspectos um desincentivo ou uma redução, um decréscimo deliberativo. E, para finalizar, eu vou apenas mostrar a vocês aqui algumas telas que significam ou que exemplificam isso que eu mencionei. Primeiro, esse é aquele painel da Agenda 2030 que eu mencionei a vocês. Quando clicamos aqui em painel de dados, vejam que há a classificação desses processos conforme os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Aqui elencados os 17 e aqui o painel de dados, em que há 83 processos enquadrados nessa ODS e assim sucessivamente. evidente que há uma super representação dessa ODS 16 que diz respeito a paz, justiça e instituições eficazes. Logo, pelo próprio tema, é provável, é aqui concretizado que há mais processos relacionados a essa ODS do que as demais, mas vejam que há processos identificados em todos os outros aqui, representados nesse painel estatístico bastante detalhado. A segunda tela é aquele painel que eu mencionei a vocês do Conselho Nacional de Justiça em que são reunidos esses projetos de inteligência artificial no poder judiciário. 32 tribunais diferentes, 41 projetos espalhados ao longo do país e aqui é possível também acompanhar essas classificações. Penas para que vocês tenham conhecimento para aqueles claro que já não conheciam. e aqui no âmbito do Supremo onde pode ser acessado na via externa, na via pública, o andamento de um julgamento virtual. Consulta-se aqui o número do processo, há aqui uma abinha de sessão virtual, quando se clica no julgamento que está em andamento, esse caso é um processo que já passou algumas vezes pela sessão virtual, aqui se permite ver qual foi a manifestação do relator, aqui se tem acesso ao seu relatório, seu voto, quem o acompanhou, quem divergiu, e aqui se tem acesso também a cada um dos seus votos, quem se declarou suspeito, quem acompanhou eventualmente a divergência de cada um desses minutos. Apenas para representar e exemplificar aqui para vocês isso que nós temos falado, de modo que foi um prazer estar aqui com vocês ao longo dessas duas breves aulas de 30 minutos, que na verdade representam aqui um diálogo ainda que assíncrono sobre esses temas que são bastante relevantes para a administração da justiça. Estou à disposição de todos vocês para aquilo que precisarem e foi um prazer estar aqui. Muito obrigado e até logo.